Hoje no Minecraft é tudo o que eu desenhar dos Power Rangers de Neo Fury vai acontecer dentro do jogo O que será que a gente vai desenhar? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai cara, sério, eu tô muito, muito cheio Pra que que eu fui comer dois hambúrgueres? Ai, mas pelo menos tava muito, muito bom Eu acho que eu tô começando a gostar mais de hambúrguer do que de pizza Sério, porque tá muito gostoso Tá, tudo bem, deixa eu ver se tem alguma carta que deixaram pra mim E deixaram uma carta com um pincel de desenho Caraca, que estranho, que aleatório Nunca recebi um pincel pelo correio Pelo menos é legal, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar Ai, eu gosto muito de desenhar Tudo bem, agora deixa eu só ver o livro aqui que tá escrito Você pode desenhar qualquer coisa dos Power Rangers de Neo Fury Que ele vai aparecer no Minecraft Então qualquer coisa que eu desenhar dos Power Rangers de Neo Fury vai acontecer no Minecraft Oxi, como assim? Não faz sentido, isso nunca aconteceu Mas será que é um pincel mágico? Porque aqui nesse mundo existe um maguinho Será que foi o maguinho que deixou isso aqui? Você pode desenhar qualquer coisa Um dos Power Rangers de Neo Fury Tá bom, eu vou testar Mas eu não vou testar sozinho Vou testar com meus amigos E no caminho eu vi o Stan e a Micra lanchando Então vou lá chamar ele de novo Eu dei um uei Mas nem chegar Ah, eu tenho que chamar o Alex também, né? Deixa eu colocar o Alex a chamada Que já já eu vou ligar pra ele Porque daqui a pouco ele me atende Ai, calma Pedro, cuidado Oxi Que isso, Thiago? Esse é o resodorante, hein, Pedrão Resodorante? Esse é o resodorante de Ferrari, Pedrão Tá, Alex, aproveita que já tá aqui Que você pressiona o Skadush com o Fupanda Eu quero que você venha comendo Eu não entendi o que você falou direito Relaxa, já você vai entender Tô aqui comendo pizza Que é a melhor comida do mundo Eu amo também pizza É preferida, né? É, mas agora tô Essa é a preferida, né? Tá comendo pizza Olha, eu queria um pedaço Ela tá me... Não, não Só pode pegar um pedaço Quem é a preferida da pizza? Tá, tudo bem, gente Mas eu quero falar um assunto com vocês É o seguinte Meio que aconteceu o quê? Eu recebi uma carta falando Que eu ganhei um pincel mágico Que tudo que eu desenhar Dos Power Rangers de No Fury Vai acontecer no Minecraft, entendeu? Pera, pera, pera Eu acho que isso é mentira É sério Eu juro Vem comigo, vem comigo Eu vou mostrar pra vocês Ó, eu vou desenhar Qualquer coisa do Power Rangers de No Fury E vocês conhecem o Power Rangers, né? Power Rangers, né? Não, não, não Nossa, essa música Tá tão boa Que eu reconheci na hora Aqui com a música É sério Ah, essa é a primeira Gente, ó Você vê a gente na frente? Eu tô vendo vocês Só que, gente, ó Eu quero conversar com vocês Vocês já assistiram o Power Rangers E tudo mais? Ou já assistiram alguma coisa? Ou viram alguma coisa Você assistiu o Power Rangers? Amigo, os antigos Os antigos? Os antigos? Os antigos lançados agora Eu não vi, mas eu queria ver Pra ver se é bom mesmo Vocês viram o Dino Fury? Dino Fury? Aí deu uma resistência, não foi? Eu vi É, então Eu infelizmente não vi Dino Fury ainda Eu quero ver O pessoal recomenda muito Pra eu assistir, entendeu? Mas eu não assisti ainda E eu quero assistir E vamos ver se é bom O pessoal fala que é muito bom Na internet Ele é bem conhecido É, ele é de dinossauros Tudo mais Eu gosto bastante de dinossauros É, eu gosto de dinossauros É Mas nunca vai passar O meu melhor Power Rangers Qual que é o melhor Power Rangers? Pedrão Ah Tempestade Ninja Não, Tempestade Ninja não É o Dino Charge, não? Tempestade Ninja Tempestade Ninja Dino Charge Ele é mais legal Eu gosto muito De Dino Charge também Acho uma temporada muito, muito legal Mas minha temporada favorita Sempre vai ser Dino Trovão Dino Trovão? Sei, sei Só que hoje é dia dos Dino Charges Então eu tô fazendo aqui O capacete do Ranger Vermelho Entendeu? Porque eu quero virar o Ranger Vermelho E vamos ver se isso aqui Realmente vai acontecer, entendeu? Hum Gente, vai funcionar, gente De acordo com o livro Se tiver certo Vai funcionar Você acredita em qualquer coisinha, hein? Ah Ó, no universo onde tem um maguinho Eu acredito É verdade Temos um maguinho mais fuso É, ó É impossível Ninguém tá fazendo seu pescoço É impossível explicar O testão do Alex E a gente não explica Calma, Alex Não me sou Relaxa, Alex Relaxa Aqui, beleza? Eita, bichinha Não falei nada Tá, tudo bem O que que tu falou? O que que tu falou? Gente, ó Seguinte Desenhe aqui O Ranger Vermelho Eu espero que vocês gostem Porque deu trabalho Em 3, 2, 1 E... Pão! Ninguém vai ver Ah, Mica Deixa eu ver o desenho Olha que maneiro Que ficou o desenho Gente, curtiram? Curtiram? O que que foi? Cadê o Ranger Vermelho? Cadê o Ranger Vermelho? Cadê o Ranger Vermelho? O que? Gente! Eu virei o Ranger Vermelho Olha isso Gostaram? Eu também quero Eu também quero Tá Também quero O que que vocês querem? Qual a cor que vocês querem? Pedrão Eu quero Azul Tá, vou desenhar um azul pra Mica E vamos ver se ela vai gostar Calma Beleza Mas, ó, gente Eu quero ver muito ainda o Dino Fury Parece que é muito legal E... O que? Pensei a pitiuquinho Pitiuquinho? Não, não Só vou passar a cor por cima Senão vai demorar muito, cara E tomará que funciona Se não funcionar Aí vai ser triste, entendeu? Ó, pelo que eu percebi O azul Ah, eu já percebi, gente Ó, pelo que eu lembro O azul Ele é do Triceratops O azul é do Triceratops Deve ser top, hein? É, porque é Triceratop, entendeu? Ai, ai Tá, tudo bem Ó, fiz aqui o azul Vou até fazer o chifre nele aqui, ó Porque o azul tem chifre E o azul E o azul, se eu não me engano Ele é homem No desenho Agora vamos ver Se vai pro corpo da Mica Deixa eu colocar aqui Mica, né? Deixa eu escrever M Aqui, ó M Nossa, meu nome saiu tudo A M de merda 3, 2, 1 Pau Vai, azul pra Mica Ai, nossa Eita Mica Não aconteceu nada Você tirou, sim Menino, tem até chifre no melhor teste Sim Olha que maneiro Mas é verdade Olha aqui no vidro Não tô brincando Olha aí Olha, que legal A roupa é mó bonita Ficou mó legal Tá, vai, Alex Escolhe um seu Nem vem falar Não, não Não Vou fazer beijo pra você Eu vou fazer beijo pra você Não, não Eu tô a escolha, Pedro Eu tô a escolha Amarelo? Eu tô a escolha Minha escolha? Eu vou fazer um amarelo Eu tô a escolha Eu vou fazer um amarelo Eu tô a escolha Qualquer um amarelo Vou fazer Nossa, mas amarelo O amarelo é complicado Ó, eu vou fazer o preto pro estanzinho então Porque o amarelo tem que mudar muito O amarelo tem que mudar muito É, ó O amarelo tem que mudar bastante Então eu não quero mudar muito não, entendeu? Tá, deixa eu fazer aqui o amarelo pro estanzinho Amarelo não, preto, né? Meu Deus Calma aqui, beleza Deixa eu fazer isso aqui Ó, a gente tá ficando maneiro Eu só tô trocando a cor mesmo Porque é mais fácil que eu percebi E como não tem rir de laranja Estanzinho Desculpa, Maigo Mas vai ter que ser o preto, beleza? Ó, voltamos às origens Voltamos às origens Tá, tudo bem aqui Aqui o Ranger laranja O único que existe é nos quadrinhos Se eu não me engano Então é bem complicado Quando aparecia eu gostei dele É, entendeu? Ó, deixa eu tirar aqui Cadê? Vou colocar o S laranja de Stan S Aí, parece um 5 Mas é um S 3, 4, 5 Pou, preto Ranger preto Cadê? E aí, estanzinho pro Ranger preto Agora Eu virei? 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 Tá passando esses dois anos De um ano atrás É, querido Tá, tudo bem Olha meus aninhos Olha meus aninhos Maralinho Ai, verdade Qual que será que é o seu? Será que é o seu? Eu não sei Será que é o... Ah, o seu Zord Eu lembro agora É o Stego Não sei o que que é Mas o dele É o Stegossauro É o Stegossauro O meu T-Rex O meu T-Rex Tá, legal Agora O Stegossauro é aquele gigantesco, né? O Stegossauro é... Oh, não tava combinado, está Tá valendo também Tá valendo Tá valendo Tá valendo Pior que é Pior que é Tá, tudo bem Não, o Stegossauro é aquele com os espinhos nas costas É verdade O Stegossauro é aquele com os espinhos Pelo amor de Deus Ai, caraca, é verdade Esquecido Olha, a Mica também é cultura Tá, tudo bem Aham, você acha que ela é cultura? Eu acho que ela olhou em outro lugar Ela entrou na internet Ela é na internet Mentira Tudo bem Ó, deixa eu fazer aqui Alex, o seu é muito complicado Eu tive que apagar tudo Ah, mas qual que vai ser o meu? Eu tive que apagar tudo, cara Olha, Stanzinho O seu deve ser o Brachiosauri Podia dar uma ideia de uma cor assim bem parecida? Amarelo Ahhhh Vou chutar Ahhhh O que? Chutar qualquer usagem? Aham Pode chutar Dá um chutão na tela É o Piterodachi Piterodachi, errou Opa, super Errou Esse aqui é diferente, entendeu? O Power Ranger Dourado dessa temporada Ele representa o Mosasauro Aquele dinossauro aquático Mosasauro Mosasauro Não tem aquele dinossauro É aquele dinossauro aquático Não tem aquele dinossauro aquático, entendeu? Que tem na água e tudo mais Ah, tá Tipo um peixe É, ele usa esse dinossauro, entendeu? Com que interessante Onde você tá brincadeira aqui Ele é um dos mais fortes, né? Eu imagino É, o dinossauro é um dos mais fortes, eu acho Então não dá pro Alex, não Não é mais forte que o verde É, não sei, gente Eu não vi a temporada O verde é muito pró Infelizmente eu não vi a temporada Mas eu fiz aqui O amarelo pro Alex, né? Tem que colocar o A aqui, né? Calma, calma Ah, beleza 3, 2, 1 e pão Foi! Será que é isso? Não, não Que diferenciais É bem tão fundo É uma coisa bem diferente É uma coisa assim É uma coisa assim Alex, olha como você tá Alex, você viu o dourado Alex, você viu o dourado Menino, que legal Ué E aí, gostou? Amarelo e azul A máscara dele é linda Eu sou mais diferente, gente É, o azul, ele tem meio que um azul Maneiro Até que eu tô chique Nossa, e aí, o que que é isso? Mas eu tô botando coisa aqui, não tá não? Tá, tudo bem Deixa eu fazer aqui agora, gente Uma espada Vocês querem a espada dos Power Rangers? Mas eu tenho que botar pra todo mundo Ó, vou fazer a espada aqui pro Ranger Gente, eu vou fazer a espada pra todo mundo Tu vai ter que fazer a inicial de todo mundo Pra aparecer pra todo mundo? Não, só desenhar, acho que vai aparecer pra todo mundo Calma, aqui, beleza Alex, deixa eu não ver aquele barulho Tá, tudo bem Mas eu quero saber de todo mundo Qual que é a temporada favorita? É a minha energia do trovão, vai Tempestade, ninja Tempestade, ninja A minha já sabe A minha já Já falei no começo Qual que é a sua? Já falei no começo Mas vai, quero saber de novo É a dinotrovão, não? Eu posso ir embora Vindo tarde? Tarde? Eu posso ir embora Eu posso ir embora Meu Deus SPG Não, é legal Mas não, não É muito bom É tempestade, ninja Fala logo Ah, mas não é uma pessoa aqui Tá, o meu dinotrovão A Mica não assistiu Pra rangers Mas Mica, você tem alguma temporada favorita? Não Ela não assisti muito, infelizmente Mas tudo bem 3, 2, 1 E fez a espada, gente Pra todo mundo A espadinha Será que a gente vai ganhar a espadinha? Uou Ganhei E aí? Agora podemos conversar com essa parada aqui Ah, é? Você quer conversar? Não, pera aí Mas Pedrão, mas pera O que? Não, Rangers Eu ou você é mais forte? Ah, meu querido Eu acho que sou eu Eu sou mais forte Porque eu sou Ranger Vermelho Eu sou o líder da equipe, entendeu? Mas tem que ser mesmo Você? Tem que ser sempre Tá, gente Mas agora Eu quero ver vocês me derrotarem Quero ver se vocês estão preparados Com a espadinha eu derroto você, meu filho Eu tô tão forte que eu consigo levantar o vião, meu filho Ah, é? É verdade, né? Você tá forte Eu tô ouvindo isso só pelo barulho Mas eu vou desenhar bem rápido aqui Porque é o seguinte Mas é o quê? Eu vou desenhar uma coisa muito maneira O quê? A gente podia ser trabalhando aqui Porque ela tá muito curiosa Uma coisa muito maneira Só que eu tenho que desenhar rápido Calma que vocês já vão ver Já vão ver, relaxa Calma aqui Eu tô curiosa, meu filho Explica logo Relaxa Ó, vocês podem chutar Eu vou falar Vai, se você acertar Mega Zord Errou Zord Zord Errou Meu Deus Mentira, acertaram Eu vou fazer um Zord Zord? Zord Vou fazer um Zord Zord? Agora, de quem vai ser Zord? De quem vai ser Zord? Meu Eu vou fazer um Zord? Meu Eu vou fazer um Zord Vou fazer um Zord De quem que eu vou fazer esse Zord? Quem vai ser o Zord? Meu Meu Porque eu sou o Dourado O Dourado sempre tem Os pontos assim Os Dourados sempre tem os pontos assim O Dourado, ele é muito maneiro mesmo Os Dourados sempre é apelhão Então, Dourado Eu faria o Zord do Dourado também Porque ele é muito maneiro Só que a questão é o seguinte A questão é o seguinte Quem tá desenhando sou eu Então eu vou fazer o meu Zord Vai fazer o Zord vermelhão Vou desenhar meu Zord vermelhão Só que o problema é É muito complicado Desenhar esse Zord Gente, esse Zord aqui é muito complicado Eu não conheço muito Eu tô pelo que eu tô lembrando aqui Calma aqui, beleza? Eu mando você para de Deus Aqui, beleza? E foi aqui Beleza, eu acho que eu fiz um Zord maneirinho Tipo assim, não é um dos melhores Zord de todos? Não Mas dá pra identificar que é um Megazord, entendeu? Então 3, 2, 1 e foi! E aí, o que você achou do meu Megazord? Ficou legal Ficou maneiro? Caralho Não, peraí, peraí Eita! Nossa, virou Megazord, gente! Legal Olha Virou Megazord Virou Megazord, que maneiro Nossa, não ia assim, não E aí, o que você achou? Que Megazord, gente Gostaram do meu Megazord? Nossa Muito maneiro, gente Tudo que a gente desenha acontece Que legal O que foi, Alex? Tá tentando Destransformar Sai de cima de mim Sai de cima de mim Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Tá, a última coisa que eu vou desenhar agora, gente Sai de cima de mim Sai de cima dele, Lúcia Sai de cima de mim Medo Menino Tá, tudo bem Gente, ó O Stano quer sair de cima de mim Sai de cima de mim Aê, agora foi Calma de Deus Tá, tudo bem Ó, agora é o seguinte, gente Eu vou fazer a última coisa O que você chuta aqui? Ai, meu Deus do céu Não faz Megazord Eu vou fazer Ó, eu já vou falar Eu já vou falar Eu vou fazer Eu vou fazer duas garras Que são meio que os Bushes Que os Power Rangers têm na série, entendeu? Bushes? Eles ganham uns Bushes de poder Alguma habilidade nova, entendeu? Se é uma Bushes Então Eu vou fazer esses Bushes Pra poder ganhar aqui E vamos ver se vai ficar maneiro ou não Ó Aqui, não sabia que tinha Bush agora Eu vou deixar aleatório, tá? É tipo Eu não sei se vocês já viram o Power Rangers e tal Mas Com os Power Rangers tem uma hora Que o vermelho ganha um poder muito maneiro Ah, sempre É, sempre Ou tipo É, Mega Formos, Ranger Entendeu? Então Tô assim Tô sendo Fala 3, 2, 1 Ih Ai, calma Calma aí que eu tô terminando aqui ainda É, cara O cara é Pedro Picasso Ah, eu nem desenho tão bem assim, gente Falta do Picasso O que é que é? O que é? O que é isso? Tá usando fumaça O que é isso? Mega gigante Olha que da hora Uou, 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 uou Eu posso me jogar Eu posso me elasticar Pra qualquer coisa Ah Coloca nos dois braços aí Meu Deus do céu Nossa Calma Vamos ver Porque ele vai sumir Nossa Tá ao contrário Mega Tá ao contrário Eita, bichinho Como que eu uso isso aqui? Eita, bichinho Não dá não, não Não dá não Eu desisto, tudo bem? Tá, tudo tranquilo Fica aí com vocês Mas, enfim Eu gostei muito dos desenhos, gente Gostei pra caramba Eu não sei o que vocês acharam Mas eu Curte demais Que agora a gente virou os Power Rangers Regina Fury